Música Música Continuo vivendo a sofrer, continuo vivendo a chorar Continuo vivendo a sofrer, continuo vivendo a chorar Só num baião eu volvendo pro tempo me acabar Música Eu queria que o Pedro parasse na canção que eu vim apanhar E você por acaso escutasse a solidão do meu final Música Eu queria saber onde você mora E nessa hora o que você faz Já não tenho paz, me acompanharia a solidão Meu bem volte pra mim, venha consolar meu coração Continuo vivendo a sofrer, continuo vivendo a chorar Continuo vivendo a chorar Só num baião eu volvendo pro tempo me acabar E essa vai para o camarote dos reiadores que estão Pra você, buchudo Pra você, buchudo Abraço pra vocês aí Ei, tacado e forró Nesse forró só entra buchudo Ninguém não tá buchudo, é passar pra trás Só entra buchudo pra vir ali É dos buchudos que elas gostam mais Quem gosta do buchudo? 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 Cheio de buchudo Cheio de buchudo Agora eu já tenho buchudo É dos buchudos que elas gostam mais Nesse forró só entra buchudo Ninguém não tá buchudo, é passar pra trás Só entra buchudo pra vir ali É dos buchudos que elas gostam mais Nesse forró só entra buchudo Se eu não tô buchudo, é passar pra trás E eu não tô buchudo, porque ele é É dos buchudos que elas gostam mais Eita! Essa é pra nós Os buchudos apaixonados Nesse forró só entra buchudo E quem não tá buchudo, é passar pra trás Só entra buchudo por vir ali É dos buchudos que elas gostam mais Nesse forró só entra buchudo E quem não tá buchudo, é passar pra trás Só entra buchudo, é ali É dos buchudos que elas gostam mais O gordo buchudo tem mais A pequena que come de tudo Tudo é capaz Buchudo também pode ser elegante Com sabor amoroso e eficaz Toda mulher gosta de gordo Buchudo, cheiroso, pesudinho Cheio de gatos Buchudo agora já fica capaz É dos buchudos que elas gostam mais O gordo buchudo, é dos buchudos que elas gostam mais Vamos sim Vamos sim Boa noite Caruaru Boa noite mulheres lindas de todo o Brasil Estamos a ouvir Atração Marce ela Marce ela Marce ela Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Te quero pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Se move de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, um bebê E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Para amar assim Já mais sinceramente Já não tem mais A grande surpresa Viver assim Nasce o poder de amor É a banda Caru Forró Ao vivo Te amo, Caruaru Eu não quero tocar em você, um bebê E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Coração quebrado e orgulho inteiro Aqu Assim, faço um poder de amor Amar, assim, jamais dizer adeus Amar, é mais, a grande surpresa Me ver, assim, faço um poder de amor Amor, eu sempre te amei Recebe o nosso segundo sedentário Pra você que tá apaixonado Um abração para a prefeita Roca Alvira Obrigado, prefeita Sei que o amor valeu Amigo demais Será que só você É quem tem sempre razão Meu amor Amor Eu sei que errei Meu amor Eu sempre te amei Tentei até me esquecer Mas sempre lembro você Hoje sinto Hoje sinto Dando sua volta Momentos que já passou Meu amor Amor Eu sei que errei É quem tem sempre Um abraço especial Para o meu amigo Perivaldo Precomar Lá de Alagoas Chaparatinga Sei como vai Foi lindo demais Será que só você É quem tem sempre razão Aqui estou Volta pra mim Vem, please, please, please Vem que eu te amo Vem que eu te espero Oh, não, não, não Meu amor Calma, oh, oh Obvio Vem, please, oh Vem, please, oh Vem, please, oh Vem, please, baby Que Alê Monique Alê Monique Alê Monique Se o mundo só te encontra a paz E o fogo que me queima Que me faz enlouquecer Se o fogo que deixa muito mais Logo acendo o meu desejo Animal de viver E no instante do sinto ao salto Como é bom fazer amor Só com você Sem ver o fogo infinito azul Eu sou teu anjo, meu amor Minha vontade de querer ser Sou meu sonho, quero amar você Cabo forró O fogo que me queima Que me faz enlouquecer O calor que deixa tanto gás Logo acende o meu destino Então eu sou teu anjo E no instante do sinto ao salto E no instante do sinto ao salto E no instante do sinto ao salto Como é bom fazer amor Só com você Sem ver o fogo infinito azul Eu sou teu anjo, teu amor Minha vontade de querer ser Sonho, meu sonho, quero amar você Sonho, meu sonho, quero amar você Como é bom fazer a dor só com você Vem ver o sol de um infinito azul Eu sou teu anjo, teu amor, meu tempo Minha vontade de querer, meu rei Sonho, meu sonho, quero amar você Vem ver o sol de um infinito azul Eu sou teu anjo, teu amor, meu tempo Minha vontade de querer, meu rei Sonho, meu sonho, quero amar você Vem ver o sol de um infinito azul Mais sucesso pra você Cabo e borró Vem ver o sol de um infinito azul Ó meu grande amor 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 Vem ver o sol de um infinito azul Ó meu grande amor 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 Pebora do amor O nome dela é Elida Mendonça E agora eu gostaria de chamar uma joia rara Uma cantora que fez história aqui com a banda Caru Porró E que hoje brilha sozinha pelos palcos iluminados dessa vida Minha querida Elida Mendonça, que prazer Obrigada, Ed Jailson Gente, pra mim é um enorme prazer estar aqui na banda Que foi a minha escola musical com todos vocês É muita honra, Ed Jailson Obrigada Hoje eu sou cantora graças a Ed Jailson, viu? O palco é seu E pra mim é emoção, eu tô nervosa Vamos embora Boa noite, caruaru E essa todo mundo conhece Quero, quero tanto Ter você pra mim Você pra mim Vida, minha vida Vida minha sim Dono dos meus olhos Toda inspiração Lindo, todo lindo Doce emoção E já me canta, vai Toda de ternura que há em teu olhar Tua alegria que me faz chorar Eu quero ser extravamente, teu amor Faço tudo por você porque eu estou Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais de vídeo sem você Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais de vídeo sem você É a banda Garu Forró Toda de ternura que há em teu olhar Tua alegria que me faz chorar Quero ser extravamente, teu amor Faço tudo por você porque eu estou Oh, apaixonada Sofro calada Tudo fica mais de vídeo sem você Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais de vídeo sem você Sofro calada Tudo fica mais de vídeo sem você Apaixonada Sou calada Tudo fica mais difícil sem você Segura, cara, o forró! Segura com o forró das antigas, ó! Essa chama, morte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa chama, morte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Você foi a razão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem pra ver o que fazer É caro o forró, meu filho Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa chama, morte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber segura metalera Não vou mais sonhar com você Não vou mais sonhar Já nem sei se o que sinto é amor Ou atração Tem um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão Canta mais Morro de ciúme Ao ver você falar com outro alguém É você falar com outro alguém Reclamo e ignoro Essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente Pro meu coração Será amor ou será paixão Morro de ciúme Será amor ou será paixão É a banda Salve o borrão Garu No roxo É a banda Salve o borrão É a banda Salve o borrão É a banda Salve o borrão Reclamo, ignoro, essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outro homem Reclamo, ignoro, essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Essa é pra você, Rosa Segura a bolinha Obrigada, caro Baru Obrigado você, Hélida Obrigada, Dijailson Obrigado Eu vou vender meu peixe, viu? Domingo estarei no Polo do Alto do Moura Hélida e Banda Fazendo aquele forró bem legal pra vocês Espero todo mundo lá, viu? A partir das 14 horas Beijo, valeu! Obrigado E gostaria de agradecer ao pessoal dos camarotes que estão ali A Prefeitura Municipal de Caruaru Prefeita Raquel Lira Que está fazendo o melhor, maior e mais seguro São João do mundo E a toda a Câmara de Vereadores O B. Júnior Está de parabéns, meu presidente E aqui nesse forró é proibido É proibido, vá! Simbora Simbora O forró daqui é melhor do que o tempo O seu fomeiro é muito melhor A moreninha da noite inteira Na brincadeira levanta a porta É animado, ninguém cochila Chega, faz sila pra dançar Na entrada tá escrito É proibido Cochilar Proibido Cochilar 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 O forró daqui é melhor do que o teu O seu fomeiro é muito melhor A moreninha da noite inteira Brincadeira levanta a voz É animado e quem cochila Chega faz fila pra dançar Na entrada tá escrito É proibido cochilar Proibido cochilar A poeira sobe os céus A gente vê o sol raiar Um sabonê nos badece Mas não pode reclamar E tá ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar Mas aquele meu tá em prata Que é proibido cochilar Proibido cochilar É proibido cochilar Puxa o pole Viva cordelou Dá-me marquinhos, bater Que sanfone é boa Peirado juazeiro do batista Uma alta roca do que eu me dizer Trata da ilha você vai querer Uma alta roca do que eu me dizer Trata da ilha você vai querer Às dez da noite A alta roca do que eu me dizer Uma alta roca que eu me dizer É pra trás da mira você vai querer Ferreira, Edires da Turquia O maior barró pelo que eu vim dizer É uma praia da ilha, você pode crer O maior barró pelo que eu vim dizer É uma praia da ilha, você pode crer O maior barró pelo que eu vim dizer É uma praia da ilha, você pode crer E a festa da noite Volta lá de pé, se for dele, abraça a força Se ver chegar no início De buscar pé, saldo de feijão no bar Melhor doce, suco, 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 suco É um xililique, 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 xililique Xililique da poeira levantada É xililique, xililique, xililique Está gênico, é um líquido, que a balança não vai dar Seu Viu! É um abraço pra você É o meu pai Ei, tá corrodão É de Jair, o São da cara, o corró Sim, o Samoneiro ia mostrar É um grá 45 anos Há dez da noite Os corróxicos da Crive Ré São poderes abraçam por a nossa Se te vir chegar amanhã Temos campeão da luz do Feijão no bar Com velheta dança de Wisconsin Chincade do chilar É o xililique, xililique Xililique, xililique, xililique Chililique Da poeira levantada É xililique, xililique, xililite Seu agente уже rico e a baixa Eita, que o pato tá ficando cheio É bom demais E daqui a pouquinho Bel Max pra vocês, né? É o Bel Max? Ô Simone, essa é pra vocês Se prepare, minha querida Que em breve vou te buscar Tô juntando o dinheirinho Pra fazer nosso cantinho Que é pra mal de nós nos casar Vai avisando a tua família Quer ver quando ele chegar aí Vai avisando o velho Se ele disser que não A gente vai ter que fugir Essa saudade danada Apertando bem Me faz lembrar de você Essa saudade danada Esse fio que não se acaba Sem você é de morrer Mas que eu vou te buscar De todo jeito Não dá pra ficar sem você Essa saudade danada Esse fio que não se acaba Sem você é de morrer Eita que baluim É Caruaru Capital mundial do forró Como um rio que vive sem enchente Como as águas que não correm pro mar Sou um tal que nada contra a corrente E barco sem vela navegar A mulher, a maçã e a serpente A vela, o rei, o caia, a vagar Adão chorando pro seu filho inocente Transgédia na terra que ele vai lembrar Sodoma e Gomorra Acabam com o bobo Marca onde mundo não é aclamar Pedindo a Deus que ele mande socorro A bolsa do mundo que vem lhe salvar Salvas e tiros a sobrancidade Corpos estendidos estão mortos no chão Criminilidade por todas as terras Guerra urbana na televisão Para a condeira, a condeira, a condeira Cavalo de Troia, presente de Grilo César, o grande imperador vilão Setão do Nordeste, escabra na peste A grande volante, o rei Lavião A mulher, a maçã e a serpente A vela, o rei, o caia, a vagar Adão chorando pro seu filho inocente Transgédia na terra que ele vai lembrar Sodoma e Gomorra acabam no fogo A arca, o dilúvio, o Noé aclamar Pedindo a Deus que ele mande socorro A bolsa de Deus que vem lhe salvar Salvas e tiros por toda a cidade Corpos estendidos estão mortos no chão Corrupção por toda a cidade Guerra urbana na televisão Para a condeira, a condeira, a condeira A condeira, a condeira, a condeira Que saudade é ela Tenho um segredo, menina, aqui dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Desde a madrugada eu ia revelar Quando amor perente tava do meu lado Olhando no espaço, virando o céu Uma estrela cadente se inundar Eu lembrei das palavras doces Que o dia falei pra alguém Que de tanto amor me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços Entrou nos meus planos E os nossos segredos confidenciamos Sem estar Alegria, alegria Quem for feliz no amor que levante o medo Assim, ó, e me responda sem medo Se verdade for Quem já bebeu ter sabe E ganhou se morrer Sabe o gosto, sentiu a marca que ficou Manda a paixão tonto por dentro da gente Tão que dança uma vida, dois para o salão Conta a cabeça, não sabe que o coração sente Na pega o corpo, ativa em mais de amor Todo mundo devagar Devagar, que solto é debaço Devagar, ele pode sair Devagar, que solto é debaço Devagar, ele pode sair Devagar, ele pode sair Eita, que saudade do Petrúcio Eu fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo Quero vir, meu segredo Guardado só pra mim Meu amor, mas vou Até de tanto amado Estou em algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo no supor Você não gosta mais de mim Vem dizer que não soube dar amor Acho que a vida é mesmo assim Cada um leva um bate sobre o amor Meu pai, meu pai, coração Arruquece a dor no meu peito pra eu não chorar Meu pai, meu pai, coração Arruquece a dor no meu peito pra eu não chorar Eu fui sururu, canaroto, batida de caju Dança em rumba e até maracateu Pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal Vem dela em você Quase passou mal Mas te fiz feliz Se você não gosta mais de mim Tem que ver que não soube dar valor Acho que a vida é mesmo assim Cada um leva um bate sobre a dor Meu pai, meu pai, coração Arruquece a dor no meu peito pra eu não chorar Meu pai, meu pai, coração Arruquece a dor no meu peito pra eu não chorar Beleza? Gente, e agora eu vou chamar O nosso querido Erick Moreira, né? Pra vir cantar aqui Junto com o Bala Chega pra cá Gente, que prazer enorme estar aqui Dizer pra vocês Que é muito massa cantar Na vitrine Do maior São João do mundo Caruaru Caruaru É conhecida no norte e no sul Parabéns Parabéns, Fundação de Cultura Do maior São João do mundo E quem fez tanta alegria Perdoe? Perdoe a sua ingratidão Pra começar eu digo O galinha de hoje, sabe o que é ele amanhã? O galinha de hoje é o corno de amanhã Então se ligue Tchau Obrigado Obrigado Se por acaso eu chorar Não vai pra lhe chatear Eu só quero lhe dar papar Para o mundo Tinha a ilusão De quem fez tanta alegria Hoje, tchau Bora, bichão Houve medo Houve medo De alegria Toda sua ingratidão DJ Contou Quando o Pará De chora Morre pra besar No mar Tentando desabafar Toda sua ingratidão E a noite no desespero Se abraça Do travesseiro Beijão Bora, vem, Cacinho Veio o menino chorando O nome dele é DJ Sotiago Ei, ô, ô Ô, caroaro diferente Puxa o bar, seu foneiro Eu tô em caroaro, menino Olha que agora é minha vez Jogar no seu jogo Me empagar no fogo como você quer Agora é minha vez Vou fazer com seu jeito Vou lhe ferir no peito como eu quiser Eu quero bem saber Chegou a sua vez E o que você me fez Você vai me pagar Eu vou fazer você pagar dobrado Quando eu for mais nada Eu vou te magoar Você me magoa Você não tô derrata E o melhor ditado Me trouxe ao pior Me arroga por cima Hoje eu vou loucar Depois que ele for Eu tiver que ir melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você sofrer Eu quero ver você chorar Eu quero ver você vir pra mim Agora eu vou querer você voltar Oh, Caruaru Ah, tudo Lembra Lembro de você Tenta te esquecer É difícil demais O que mais importa é a manhã Seu beijo de mel Olha aí pro dente Eu vou parente Vou do seu tom Não sei se eu diria Ou irreverente Embarca pra gente É amar a tua boca É, o que mais quero É deitar no seu braço Me amarra em você Seu amor eu quero Agora eu aceito Não vai ser esse jeito Que eu vou te mexer Seu amor eu quero Agora eu aceito Não vai ser esse jeito Que eu vou te mexer Puxa o fará e chanfonê Puxa o fará e chanfonê Sou o vaqueiro Puxa o amor é meu destino Sou o rei da vaqueirada Como desde o menino O pé de garrota e o couro Se me peguei no caminho Valeu oi Valeu o vaqueiro Calor da vaqueirada Eu vou brasileiro Valeu o oi Valeu o vaqueiro Calor da vaqueirada Eu vou brasileiro Valeu o oi Valeu o vaqueiro Minha maior alegria Não é, senhora Bora, João Arua, arua, arua Eu presto a sua proteção Cachaça e mulher unida Só a minha delição Valeu o oi Valeu o vaqueiro Calor da vaqueirada Eu vou brasileiro Valeu o oi Valeu o vaqueiro Valeu o oi Valeu o vaqueiro Calor da vaqueirada Eu vou brasileiro Valeu o oi Valeu o vaqueiro Calor da vaqueirada Eu vou brasileiro Vai, meu mestre a ver É, meu mestre a ver É, meu mestre a ver É, meu mestre a ver Quem é, meu mestre a ver Quem é de Caruaru? Por isso que eu digo assim, ó E oi, meu mestre a ver Valeu o oi Ó bala, chega pra cá Ô bala, chega pra cá Bala Tu não viver arriscado Por uma mulher casada Eu cair numa cilada Porque eu também sou casado Mas eu tô apaixonado Ai meu Deus, que aflição Sinto que meu coração Por ela está dominado É porque eu tô gamado Na mulher de meu patrão Tchau, raqueiro Bala, é com você, viu? Esse cara aqui é fantástico Aqui também Fez parte da cara do toro Tanto que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Você! Ô mulher! Deixa eu bala de ferro Vai, cara, um forrão! Salga as minhas balas Joga no surrigo Vai, 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 vai Joga pra cima Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o meu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Seu corpo era minha diversão Nossa, só milagre, vai lá não ligar Vai, tá sentindo falta Da cama, uma rodada Das ruas que vai casar Cheiro de amor Cheiro de amor nula Olha saindo da madrugada E que tá pegada, tá desesperada Vou louca pra ninguém encontrar Com ele, velho e loucura Ele vem, ô! Sacaram o carro e o Carlinhos Paraná É o Carlinhos Paraná! E para retirar Ele vem, ô! Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de perna o meu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Se eu for pintar na minha dimensão Nosso convidado é Adão Viva Mas tá sentindo falta A da cama vai rodar Tá dançando as pila de alça O cheiro! Cheiro de amor nula Cheiro de amor nula Olha saindo da madrugada E que tá pegada, tá desesperada O quê? Louca pra ninguém encontrar Nem me vem e procura Joga a mão em cima Só quem tá feliz Oh! 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 Seu Carlinhos Paraná E para retirar Naquele Que eu quero forró Uh! Para uma nação Mais uma que é sucessão Show! Essa não vem meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escute o que eu vou dizer E aí? Olha sou filho do mato Meu velho da roça O meu bagulho é bagueiro E minha mãos é graças Eu não sou doutor Nem com pouco dinheiro Não quero dinheiro Mas trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse banheiro O meu pai é doutor Advogado e dinheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Eu só quero você Joga a mão em cima Oh! Oh! Seu Carlinhos Paraná O menino da roça Uh! Joga a mão para o sol Joga a mão para o sol Sim! Pensando em meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escute o que eu vou dizer Olha sou filho do mato O velho da roça O meu bagulho é bagueiro E minha mãos é graças Eu não sou doutor Nem com pouco dinheiro Eu não quero dinheiro Mas trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E desse bagueiro O meu pai é doutor Ativogado de dinheiro Ele é pacienteiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Quero a mão em cima Uh! Timbó! Tchau, não vai lançar Uh! Chegou pra cá, Jair, o sol Uh! Tchau, não vai lançar Uh! Tchau, não vai lançar Tchau, não vai lançar Tchau! Pensando bem meu bem A gente não Obrigado Bala Tem nada a ver Certo bem meu bem By... Manho aqui ó, tudo começou Viu viu, muito obrigado pelo carinho Obrigado, Caruaru Quem gostou dá um gritão aí Valeu! O nome dele é Carlios Boa lá Gente, e agora Vamos levantar poeira né Tá chegando aquele final da gente aí A gente tem que levantar poeira Caro Forró, diz aí como é que se toca Alô, Lucas Alves Faz muito tempo, faz um miler, você brincava com o rio E hoje eu vejo que tudo isso me deixou muito mais chato O tempo também tem dor e seu temperamento difícil Eu me achava meio esquisito, você me achava tão chato Mas tudo que acontece na vida tem um aumento e um decípro Ter vista é uma visão, cabrinho, que precisa cuidado Pra ter que olhar só pra dentro é o maior despediço Quero ouvir você O amor Pode o quê? Está do seu lado Todo mundo comigo O amor Tira o pé do chão E é o calor Quero ouvir vocês Que aquece o quê? Lindo demais O amor Tem sabor Pra quem bebe a sua água Teve essa branca Isso, bom demais Obrigado Beijo pra vocês Beijo aí, gente Um beijo pro coração, viu? Beijo, beijo Que carinho O amor E é o calor Quando a estrela brilhar na caveleira E o galope acordar na beira-mar Tente ver a canção da Goya ver Fiz a lua do mato pra ceira Não vou metendo porra pra rambu, não Ou das cores da cauda do batão Seus de parto, aregues e batutas Santa luz de cante, coração Tenho a fé no azul que está no ver E o azul é a cor da alegria No cavalo, uma beira e sem relê No galope de Olinda pra Bahia Tenho a fé no azul que dá Pessoal dos camaradas aí Meus ali a dois Camarada prefeito No cavalo, uma beira e sem relê No galope de Olinda pra Bahia Olhe o pé do corpo Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar corpo Depois eu quero pegar o corpo Pra depois quebrar o corpo Pra saber se o corpo é ouro Depois eu quero brindar o corpo Pra depois quebrar o corpo Pra saber se o corpo é ouro Um abraço a toda imprensa de Caruaru Todas as rádios, todas as TVs Tem gente dizendo que eu sou louco E que só pensa em tirar corpo Realmente eu quero tirar o corpo Pra depois quebrar o corpo Pra saber se o corpo é ouro Realmente eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é ouro Pra saber se o corpo é ouro É banda, Caru, porró Secretaria de Turismo e Cultura de Caruaru Essa vai para as mulheres mais linhas do Brasil Quantos aqui ouviu os olhos eram de pé? Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno Outros verão? Oh, todos caídos, secos O solo da minha mão Te miraram de cabeça Na ponta do esporão Apanhado me toque o medo da solidão Queimando meu companheiro Desantar no tocador Me desbarco primeiro Assumindo meu amor É quando o vento sacode a capilera A dança toda vermelha Quero ouvir vocês Olhos cegos, pagueiros, procurando por um É quando o vento sacode a capilera A dança toda vermelha Olhos cegos, pagueiros, procurando por um Tira o braço do chão É Caruaru Fundação de Cultura e Turismo Presidente Rubem João Um abraço pra você, minha amiga Eduardo E olha a minha madrinha aí comigo A minha madrinha Já quero porró, cadê o seu buca? Aproveita, gente, que o pagode é quente É porró pra todo Se a gente se espalhar Eita coisa boa Eita, peço lá Hoje aqui a pai é boa Vamos, gente, aproveitar Eita coisa boa Eita, peço lá Hoje aqui a pai é boa Vamos, gente, aproveitar No resumengo da salpona não é mal Comanda que se bode Como o seu reflengar E o saco é que não solta o sujeito Quando sai de um nego lento Vota pra ir pra viva Essa música vai especial para Fúvio Wagner Meu amigo do coração É o secretário das galáxias Tchau Olha, vamos preparar Grande quadril Bora, braz Bora, braz Entra com o saco Dança que eu danço agora Na dança do teu saco Não fica com o saco Entra com o saco Na dança do teu saco Dança agora Na dança do teu saco Não fica com o saco Balancei em seus lugares Abraço para a polícia militar de Pernambuco Esse ano vou embora do sertão Dança pelo seu João Barri a tomagem de mim Ver o zelhote atirar de granadeira Moçada no terreiro tira fogo sem fugir Eu esse ano vou embora do sertão Pra dançar pelo seu João Caminha com o marinho Ver o zelhote atirar de granadeira Moçada no terreiro tira fogo sem fugir E a menina da brincadeira, né? Mamão e café E a moreninha Que lindo você aí, cara! Vai! E a menina da brincadeira, né? Mamão e café Sem na mesa E as galequinhas assando com alegria Quando todo... Manoel de Vanilson É! Vamos da Cidade Jardim Do Riachão Aí o pessoal do São Francisco Todo mundo aí Vamos da Zona Rural Eita! Olha o São João da Roça da Zona Rural Aí, prefeito da Racalina A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, fúvio Arrasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente Arrasta a pé nesse salão Dança Junquim com o Javé Luiz com o Ñanhã Dança Jojão com o Raquel E eu vou ensinar Traz a cachaça, mané Que eu quero ver Quero ver, vai a voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, vai a voar Puxa o pole, lindo, acorda, ó Essa é a melhor banda do mundo, viu? Cara o forró, não é fraca, não É, é o livro A todas as águias de Caruaru Vejam aí, viu? Toda imprensa, os blogs, tudo Olha pro céu, meu amor Ver como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai suir Olha pro céu, meu amor Foi como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai suir Foi uma noite igual a essa Que do que desce o teu coração O céu estava lindo em festa Porque era noite de São João A via barba escoa Só de baião no salão E no ferreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Quero ouvir! E no ferreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Até parece no sítio uma comida Lá em terra vermelha Com o nosso governador Com o nosso governador João Lira Neto Era só alegria Foi numa noite igual a essa Que do que desce o teu coração O céu estava lindo em festa Porque era noite de São João A via barba escoa Só de baião no salão E no ferreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no ferreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Adeus, minha rosa Adeus, meu amor Até para o ano Se nós divulgou Adeus, minha rosa Adeus, meu amor Até para o ano Se nós divulgou O café de Josué Apanhadeira apanhou Josué vem sacer O festejo limitou Teu comida a todo mundo E o cachaça, o tocador O sanfoneira agrou Puxou o bolo e com o pé Todo mundo arrafa o pé Porque o corra começou Viva São João! Viva Caruaru! É Carlos Augusto Porra, vai um contagio da multidão Quero ter Arrasta pé muita alegria no salão Vou pegar você, meu bem Balançar até coçar Fungar no seu pegote Teoria, clarear Encostar na minha cabeça O seu ombro e cochilar Até ouvir a brincadeira Porra, 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 porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra da nossa feria Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra da nossa feria Banheiro do véu a rodar No infinito a luz brilhar O esprecou, desceu lá do céu Era uma estrela que ia ficar indo lá Como se fossem os olhos do amor Me incendiou e me jogou pra lá Oh, rosa dos ventos Me carrega da magia Sou criança dos seus braços Chorando de alegria Oh, rosa dos ventos Me carrega da magia Sou criança dos seus braços Chorando de alegria E me levou pro azul do paraíso Me mostrou um sorriso onde a dor tem que acabar E me levou pro veredas espinhas Mostrou um sorriso onde eu tenho que chegar Nessa lua do estrela que radia Toda noite ao dia eu me levando para o mar Nessa viagem no meu sorriso colorido Acordei apaixonado pela estrela que me guia Oh, rosa dos ventos Me carrega da magia Sou criança dos seus braços Chorando de alegria Oh, rosa dos ventos Me carrega da magia Sou criança dos seus braços Chorando de alegria Segura minha bateria, vá Gente Gostaria de agradecer ao Didi Essa figura maravilhosa que está E parabéns pela organização aqui no palco A Fundação de Cultura e Turismo está de parabéns Obrigado a vocês Obrigado Prefeita Raquel Lira Vice-prefeito Rodrigo Pinheiro Todos os vereadores que estão ali Com as suas esposas, um abraço O Berivaldo que veio lá de Alagoas Vereador de lá que veio pra cá Com a sua esposa E agora pra ficar bonito Eu gostaria que todo mundo levantasse a mão pra cima Pra agradecer a Jesus Quem for filho de Jesus, levanta a mão Eu gostaria de um viva bem grande Para o Central que está aniversariando amanhã Viva o Central! Viva o Central! Viva! Vamos encerrar com chave de ouro Vamos encerrar com chave de ouro Dica aí, minha matéria Tchau, 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 tchau A língua do Rio E vem que viu, vem que viu A sabiá, sabiá, o chá A lua só olhou pro sol A chuva abençoou E o vento diz Ele é feliz Ah, que aqui sabe Porque, por que, por que, por qual será O saco entregou Vai, vai! Ele tomou um banho de água fresca Um lindo lago do amor Maravilhamente clara Um lindo lago do amor Ele tomou banho de água Fez canto um lindo lago do amor Valeu, Gabi Jair, eu sou Obrigado, Heli Monique Um lindo lago do amor É ele do Moreira, obrigado Obrigado, Carlinhos, banda Obrigado, minha banda A esse som maravilhoso Caruaru, tchau Tchau, gente Obrigado Tchau Coisa boa Boa, boa, boa Caruaru Bom demais Caru Esse é de Jair Meu Deus do céu Que presente para Caruaru Festa linda A noite promete Promete E daqui a pouquinho O baiano O Bel Marquês Dá-se a próxima